O que é que se passa? O que é isto do cavalo? Não, Verónica, não me estou a rir, claro que não. Não tem graça nenhuma, pelo amor de Deus. Então diz-me lá como é que tu estás. Dói-te o braço? Achas que pode estar partido? Ok, eu já percebi, desculpa. Sim, eu vou já mandar ajuda. Ok, até logo, até já. Estava a chorar. Caiu do cavalo. Pelo juízo se armou sem cavaleira, a coisa correu-lhe mal e agora está cheio de dores e não consegue voltar para aqui sozinha. É bem feita. Não tenho pena nenhuma dela. Nem eu. Mas bem, tenho que pedir ajuda para a nossa cobrinha de serviço. Dá só um minuto. Tenho aqui um mail de um estrangeiro que diz que ficou muito interessado assim que viu o anúncio da casa. É lá. O que está interessado é pagar seis meses de renda adiantada. Seis meses? Vem que certo? Podes querer. Nem nunca pensei que fosse tão fácil alugar um quarto? Quando é que ele vem? Diz que não tem data certa para vir, mas precisa ter a casa pronta quando chegar. Bem, isto parece-me um negócio da China. Olha, podes querer. Alugar seis meses e pagar adiantado sem ver a casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.